Dentinho e Dani Souza, foto, reprodução Instagram, Dentinho e Dani Souza estão celebrando neste sábado, 9, 6 anos de casados e para celebrar a data, jogador fez um café especial e serviu as guloseimas para a modelo, que ainda estava na cama. Tem que ser um cara romântico, disse ele que vive na Ucrânia, onde joga com a mulher e os três filhos, Bruno Lucas, Sofia e Rafaela, 6 anos que vivo o sonho mais incrível da minha vida, te amo eternamente, Dani continuou ele. Leia mais, Dani Souza desembarca com 17 malas para férias no Brasil com o familiar e sentimente, Dani e sua família se mudaram do apartamento luxuoso em que viviam para um outro maior em Kiev, na Ucrânia. A modelo e empresária compartilhou em seu canal do YouTube um vídeo da mudança. Olha só a bagunça, estamos nos preparando para mudar, olha o tanto de coisas embaladas, disse ela. Se engana quem pensa que a loira ficou apenas coordenando a mudança. Ela fez questão de ajudar a encaixotar tudo e até passou as roupas antes de guardá-las no novo lar. Apartamento novo, todo mundo empolgado e arrumando tudo, todo mundo trabalhando, explicou ela. A casa é muito grande, estamos indo até a meia-noite nesses últimos dias, com a arrumação. Leia mais, Dani Souza retorna para a Ucrânia com 20 malas e dentinho acha graça tudo coisa dela. Nas imagens finais da gravação, Dani mostra a sua nova residência. Mais espaçoso, o apartamento tem um armário apenas para guardar sua coleção de artigos em vidro de decoração. Ainda está bagunçado, falta bastante coisa ainda, mas agora vou ter lugar só para os meus vidros fibra. E aí Obrigado.